Adelino Aguiar, nós vamos falar de flagrante por tráfico de drogas que ocorreu na manhã de hoje no bairro da União. Exatamente, uma guarnição da polícia militar comandada pelo sargento Rildo e o soldado Elias, pilotando essa viatura de prefixo 258139, seguindo na área do bairro da União. Então, próximo a quadro, avistaram um homem em atitude suspeita, que ao perceber a viatura, tentou imprimir fuga. E logo foi alcançado pela equipe. Na abordagem, eles levou os policiais até um barraco, onde se encontravam mais dois, inclusive um menor de 16 anos. Os dois maiores, um é o Andréu Menezes, de 22 anos, o outro é o Luan Gama, de 20 anos. E ali, na hora que a polícia parou naquele barraco, encontrou, isso aí que você está vendo, maconha, oxi, cocaína e dinheiro já apurado pela venda do tráfico. Também alguns materiais para embalagem, balança de precisão, eles estavam ali, montando a feira deles. Foram presos, o menor foi apreendido e apresentado aqui na delegacia. Quando chegaram aqui, os dois, tanto o menor quanto o Andréu, eles abriram o jogo e disseram, não, a droga pertence ao Luan. E aí, estão sendo flagranteados nesse momento, o delegado vai ouvi-los depois e possivelmente o dono da droga poderá ser mantido preso. Vamos passar ainda por audiência de custódia, mas a polícia logo cedo, em ação, no bairro da União, tirou de circulação três que estavam comercializando droga. Parabéns aí à equipe do sargento Rildo, juntamente com o soldado Elias, que já apresentaram o serviço, hoje, nesta sexta-feira, aqui nas ruas da ilha Tupinabarana. Eu volto com você, Adelino, nos estúdios do Agora Parintins.